Olá pessoal, hoje estou trazendo para vocês uma pequena seleção dos 5 tops games competitivos em terceira pessoa online. Mesmo passando por uma sobrecarga de moba aparentemente interminável, a concorrência não se limita a esse gênero. Você não verá nenhum em primeira pessoa na lista, apenas jogos de terceira pessoa e por favor, note que eu estou focando um pouco sobre os jogos mais novos, alguns deles ainda em fase de desenvolvimento, de modo que é por isso que você não verá o S4 League aqui, por exemplo. Vamos começar com a nossa contagem regressiva para os top 5 de terceira pessoa competitiva online. Rise of Incarnates Rise of Incarnates é uma adaptação de um game de filiperama muito famoso no Japão. Os Incarnates são pessoas com poderes de manifestar divindades. O game é de luta, mas não do jeito tradicional que estamos acostumados. No lugar daquele estilo clássico de um contra um com visão lateral, temos um game de arena gigantesca onde dois personagens lutam contra outros dois, sempre com a mira travada em um alvo. De longe, Rise of Incarnates lembra bastante aquelas lutas de animes onde tudo rola em um cenário já destruído, e poderes voam para todos os lados. Infelizmente, não vemos cenários destrutíveis em tempo real, mas a ambientação está bem caprichada. O jogo é desenvolvido pela mesma equipe que trabalhou nas séries Soul e Taken, duas grandes franquias de jogos de luta da Nancom Bandai. Loadout O loadout é um chocante jogo de tiro multijogador que se resume a armas de fogo. Construa uma vasta variedade de armamentos absolutamente insanos, bilhões de combinações, completamente personalizado, totalmente único e totalmente fatal. Não existem classes definitivas no loadout. Você define sua classe própria através das armas que você cria. O loadout também é carregado de violência cômica extravagante, poderes de personagens cheios de estilo e loucas animações de jogador. O loadout é um jogo de tiro baseado na habilidade, que é fácil de aprender, mas difícil de dominar. O jogo adota uma filosofia bem simples. Crie, customize, mate. A conexão do jogo é surrealmente boa, ainda mais porque na última atualização foram adicionados servidores sul-americanos. Orcs Must Die Orcs Must Die é um jogo de ação com ritmo acelerado, em que as equipes de heróis batalham para atacar e defender fortalezas antigas. Pela primeira vez em Orcs Must Die, equipes de jogadores são responsáveis por ambos os lados da batalha. Armadilhas de construção para parar o ataque inimigo e convocando seus próprios exércitos para levar contra a defesa inimiga. Dezenas de heróis únicos e poderosos oferecem opções de jogabilidade profunda em todos os níveis de habilidade. Ghost Recon Phantoms Ghost Recon Phantoms é mais um episódio da série Ghost Recon. E como sempre você deve se juntar a uma equipe, escolher sua caça de personagem e então ir para a guerra. Você pode participar de partidas entre dois grupos de oito jogadores cada um, ou então montar seu próprio clã e duelar contra equipes de outros jogadores. Neste game você encontra mapas grandes e conta com uma espécie de oráculo, que conta a posição de um adversário próximo sempre que ele é identificado por alguém da sua equipe, e vice-versa. Ghost Recon Phantoms É um daqueles jogos que podem não ser um primor, e nem mesmo ameaçar o reinado de grandes nomes dos jogos de tiro, como Battlefield ou Call of Duty. Mas que nem por isso deixam de ser uma boa opção para se divertir. A começar pelo fato de ser gratuito, este jogo deve ser levado em conta. Smite Smite é a Arena dos Deuses, um jogo de ação online que coloca você no papel de divindades de diversas mitologias para encarar batalhas titânicas. Desde seu lançamento, em março deste ano, o jogo já atingiu mais de 4 milhões de jogadores em todo o mundo. Com visão em terceira pessoa, e mais modos que qualquer outro do gênero, ele garante uma experiência e nível de competitividade único. O visual de Smite é mais uma de suas faces positivas. Aqui os gráficos podem ser exuberantes caso você possua um computador capaz de suportá-los, o que aprimora ainda mais a experiência de jogo. Mesmo para quem tem computadores mais simples, este título pode ser uma boa opção, pois é possível alterar as configurações para reduzir o consumo de recursos. A mecânica de jogo em Smite é outro ponto forte, pois oferece movimentos precisos e garante uma eficiência na hora em que você desfere golpes ou conjura magias. A jogabilidade também merece destaque, oferecendo diversas possibilidades de exploração do jogo e garantindo comandos acessíveis, como atalhos para ataques especiais, que tornam o jogo ainda mais simples. Smite tem uma proposta muito interessante, bons gráficos e um sistema de jogo bem simples, que descomplica a vida do jogador. Por tudo isso, o game pode ser considerado uma ótima opção para se divertir no PC, além do fato de ser completamente gratuito. Esse foi o top 5 dos jogos competitivos grátis em terceira pessoa. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.